Já pra gente colocar na tela um acidente que aconteceu essa madrugada. Pessoal, tem imagens aí? O homem estava com sinais de embriaguez. Olha lá, aí já é o atendimento da polícia. Ele dirigia o carro, olha lá, plotado, da empresa onde ele trabalha. E acabou batendo lá na via. Ninguém ficou ferido, somente danos materiais e dor de cabeça pra esse rapazinho aí, hein? Durante o feriado, a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, multou 58 motoristas dirigindo alcoolizados. E olha que a PRF pega só em rodovia federal, hein? 58 só em rodovias federais aqui no estado. O número registrado foi quase 80% maior que no ano passado, quando 34 motoristas foram impedidos de dirigir ali, estando bêbados. É quase o dobro, pessoal. A PRF também registrou aumento de motoristas multados por excesso de velocidade e, principalmente, por ultrapassagens proibidas. Ou seja, o pacotão do mal, né? Bebida e direção não respeita as regras de trânsito e alta velocidade. Bora ver o que o inspetor Newton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal, disse a respeito disso. Números da Operação Corpus Christi de 2024 comparado com a 23, principalmente as infrações, são bem maiores. A preocupação da polícia com o caso da embriagueza ao volante, das ultrapassagens proibidas e, principalmente, do excesso de velocidade. A orientação pra ter um retorno seguro é voltar amanhã na parte da manhã ou deixar pra fazê-lo na próxima segunda-feira. É, e vim de boa, né? Sem cana, sem velocidade alta e sem desrespeitar as regras de trânsito, né? Sem cana, sem velocidade alta e sem desrespeitação.